Vamos largar. Tirem a última selfie juntos. O teste radical para descobrir se estão prontos para a vida A2 acaba de começar. Pelado na mata? Pelado. Vamos lá, né? Até mais, cacho. Será que está próximo? A gente achou. Vem. Por aqui. Calma. Olha, a gente achou. Ai, Glória. Olha, temos uma amiga. Eu curti muito o ambiente. É um lugar de bastante sombra, então isso é muito importante aqui porque o calor é realmente escaldante. Tu quer fazer a frente dela pra onde? Vamos lá. Pode ser. Vamos lá, na Golondira. Eu acho que você colocou um nome que a Caixa não gostou. Leva o facão, não? Acho que não, né? E aí ela não está sendo tão generosa com a gente. Mas vamos que vamos. Chegamos. E aí está ela novamente. Ai, meu pai. Esteja na boa, Golondira. Vamos lá, amor. O que é isso? Espera aí. Ah! O que é isso? Carne. Carne, amor. Meu Deus, é o que eu mais amo. Cajado, minha coroa da rainha da selva, do mar, do mato, de tudo. Deu mais do que certo hoje. Estou muito feliz. Meu Deus! Uma carne de charque, é? E só eu senti o cheiro do charque ali já deu uma saciada na minha fome. Eu nem comi ainda. Caralho! Meu Deus! Obrigada! Obrigada! Agora a Caixa... Isso aqui é o... Os presentes e o... Não sei, amor. Não sei se é um legume, não sei se é uma fruta. Caranja, uma hora de escura. E vai chegar, vai meter o facão e vai descobrir logo o que é que é. Ai, meu Deus. Nossa senhora. Nossa, almoço. Obrigado, Caixa. Vou até começar a lhe chamar de Golondira também. Golondira! Golondira! Tudo certo. Ai, meu Deus. Que presentão, hein? Depois de encarar um prato de turus no dia anterior, o casal azul ganha um almoço de verdade. Eu acho que o que a gente tem de material aqui é bom pra iniciar, mas a gente vai ter que ir em busca de bastante folha. E esse chão tá quente. Pacas. Tô achando bem solto. Não tô gostando do jeito que tá ficando. Calma. Nem deu ainda estabilidade pro lado de cá, ó. Tá bem firme. Vai ficar até cantando. Só não tô conseguindo nem exercício não ainda. A gente chegou aqui muito exausto por conta do calor, muito quente, sede, um pouco de fome. Então, no início, assim, foi muito difícil. Tchau, 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 tchau.